Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de só estar mostrando a vocês como é que está o capiaçu com apenas 23 dias do plantio. Tem uma área pequena aqui só para fazer muda eu ganhei do nosso amigo do canal Blogueiro Caipira, ele me deu essas mudas e tem 23 dias que elas estão plantadas dentro desse tamanho aí, tem umas que estão em 70 centímetros, 60 de altura e outras tão menor como essas aqui que vocês estão vendo mas muito bom viu pessoal e graças a Deus foi pouquíssimas falhas aí que tem e nas falhas que tem sempre está saindo brotinho entre as falhas, os que tardaram mais. Então para mostrar vocês aí pessoal, que maravilha fazer muda para aumentar o plantinho, esse daqui é o que desenvolveu mais. Poucos dias que está desse tamanho, aqui essa semana eu vou estar dando para a semana dando uma adubada nele lembrando que aqui é sem irrigação pessoal, se tivesse irrigação com certeza estaria bem maior que que está aí e não estaria com tanta falha aí como vocês estão vendo então é isso aí pessoal, o vídeo foi mais para mostrar a vocês como é que está aqui o nosso capiaçu com 23 dias e já vou pedir a vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para a gente estar recebendo notificação. Então tem alguns milho aqui em cima para aproveitar a área também, porque achei que o capiaçu via até lá não deu e aí os milho aí aqui estão com 10 dias fazendo e já saíram tudo esses mamão aí, esses mamão aí meu avô que me deu, plantei também, tem dois pés de banana ali que eu plantei na segunda-feira e já estão saindo aqui, banana da prata banana maçã, esses não covinham, então tem essa, já pegou e essa outra menorzinha aqui pessoal então o vídeo de hoje é esse, agradeço a todos vocês aí se inscrevam no canal como vocês estão vendo, já limpei uma área boa aí para cima dei um pau seguro pegar a foice aqui que ia esquecendo da foice dei um pau seguro, mas estou terminando de limpar, graças a Deus e em breve temos muitas novidades aí no canal e os milho como estão aqui tudo é milho aqui para cima estou desbravando aí para ficar mais bonitinho então é isso aí pessoal o vídeo de hoje é esse se inscrevam no canal ativem o sininho para estar recebendo as notificações e até o próximo vídeo um abraço a todos aí um abraço a todos